Rapaz, dessa vez os caras me acabaram comigo aqui, bicho. Que música, meu querido, mas que música, cara. Fala aí, meu amigo, tudo bem com você? Eu sou o Johnny Carme, é um prazer enorme estar aqui. Seguimos aqui na nossa saga em busca do conhecimento do rock argentino. Seguindo as dicas da galera aí que tá entrando nos comentários com reagir a uma banda argentina chamada Rata Blanca. É assim que fala. O nome da música é La Leyenda del Lada y el Mago. Meu espanhol tá bem, né? É, tá bom. Pelo nome é um negócio meio fantasia, medieval, não sei. Mas vamos lá. La Leyenda del Lada y Mago de Rata Branca. Cuenta a história de um mago que um dia em seu bosque cantado llorou, porque a pesar de sua magia não havia podido encontrar o amor. A luna, sua única amiga, me dava forças para soportar todo o dolor que sentia por culpa de sua tão larga soledad. Que saudade dos meus cabelos compridos uma hora dessa, cara. Eu ia tá batendo o cabelo até umas horas aqui, véi. Isso é louco, o bagulho é muito bom, cara. Tá vendo? O rock argentino nunca me decepciona, meu querido. Cara, se eu não tivesse ouvindo o idioma espanhol, eu ia falar que eu ia tá... Com certeza, eu ia tá falando seguramente aqui que eu ia tá ouvindo uma banda tipo um Halloween, tipo um Gamma Ray, uma banda assim, cara. É maravilhoso, véi. Rapaz, eu tô falando quando eu falo que vocês aí na Argentina fica guardando essas coisas pra vocês, cara. Vocês têm que compartilhar essa música de vocês com o mundo inteiro. Como que uma música dessa, pelo que eu li aqui, foi lançada ainda no começo dos anos 90, só tô ouvindo ela 30 anos depois. Não pode ser, cara. É maravilhoso, cara. Maravilhoso. Que música sensacional, cara. Só na aula. A bateria, esse bumbu duplo que bate aqui, ó. A gente sente ele no peito arrebentando. É maravilhoso. A linha do baixo, eu tô prestando atenção também. É uma linha de baixo muito precisa. Tá casado certinho com a bateria. Forma aquela cozinha que a gente chama, né? Que é aquela base gostosa do rock'n'roll. As guitarras sensacionais, casadinha, fica bonito. Perfeito. E o vocal, hein? Canta pra caramba. O cara atinge umas notas altas sensacional, cara. Tá de parabéns. E o mal que sempre existiu, não soportou. A maior felicidade entre os seis. E com seu olho atacou, até que nada acasou. É esse sonho para cá, que nos entende. E com seu olho atacou, até que nada acasou. E com seu olho atacou, até que nada acasou. Peraí, peraí. Peraí que é o seguinte. O bagulho ficou louco aqui, velho. Cara, que banda sensacional, meu. Eu tô olhando pra lá, gente. Que eu tô pesquisando aqui. Walter Giardino é o nome do guitarrista, é isso? O cara toca pra bom, velho. E esse vocal também. Adrian Barillari. Maravilhoso, hein? O cara canta pra caramba. Vocês perceberam como ele subiu? O cara tem umas notas agudíssimas. Me lembrou aqueles cantores clássicos do metal. Como, por exemplo, o Michael Kiske. Eu não gosto de comparar, né? Gera muita controvérsia. Mas o estilão, o jeitão de cantar, o jeito de colocar a voz, lembra demais o Michael Kiske, né? Ex-Halloween. Maravilhoso, cara. É o estilão de música de heavy metal que eu gosto. Tem que cantar pra caramba pra conseguir levar uma música dessa no peito aqui, ó. É complicado, hein? Tá de parabéns. Tá vendo? Tá no canal do Johnny do Carmo. É porque é bom. É por isso que você que ainda não tá inscrito tem que se inscrever. Porque assim é certeza de que você vai receber, pelo menos da minha parte aqui, só música boa. Só os melhores artistas do mundo todo. Tá certo? Vamos continuar. Tchau. 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 O cara fritou a guitarra, cara. O solo rápido, preciso, maravilhoso. Casou certinho com a música. A proposta é linda, cara. É speed metal de primeira. Olha. É sensacional. Eu já deixei um like. Só falta você, hein? O castigo passava as noites de mago buscando o poder que devolviera su hada, su amor, su mirada, tan dulce de ayer. Viva amador desde entonces buscando la forma de recuperar a la mujer que aquel día en medio del bosque dormí pudo amar. Muitas vezes quando a gente fala que vai ouvir um heavy metal, a maior parte das pessoas acha que vai ser uma música agressiva, né? Que vai ser uma música, sei lá, demoníaca, talvez. Rata Branca é a prova de que rock'n'roll pode ser e deve ser coisa pra família inteira, cara. Olha que música espetacular, cara. Rata Branca é a prova de que rock'n'roll. Rata Branca é a prova de que rock'n'roll. Eu vou ter um treco aqui, cara. Olha, cada música que me aparece aqui, isso prova que o pessoal que entra aí nos comentários manja demais de música, demais, cara. Então você, faça como eles. Escreve aí nos comentários o que você quer que eu reaja no próximo vídeo. Eu fico sempre muito feliz quando aparece uma música, assim, um artista fantástico, assim como essa galera da Rata Branca aqui, que é espetacular. O veredito? Rata Branca é nota 10, cara. Eu tô indo nessa. Volto com vocês no próximo vídeo. Fui! 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 Fui!